Na região do Vale do Aço, uma loja de peças e concertos de motocicletas pegou fogo na noite dessa quarta-feira. Isso foi na cidade de São João do Oriente. As imagens das chamas impressionam. Olha lá, olha lá, Moniê, parece um estouro, né? Nosso Deus! Foi pra rodar no começo de novo aí, meu diretor, por favor. Parece que dá um estouro, né? Olha! Gente do céu! E a informação que não chegou é que ninguém ficou ferido, graças a Deus, né? Deixa eu chamar a Gisele Ferreira. Gisele, minha filha, essa imagem é forte, hein? Em São João do Oriente. Pelo que consta, então, só prejuízo e susto, né, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Lu e Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. O local, felizmente, não teve vítima e as causas desse incêndio estão sendo investigadas. Quem atendeu essa ocorrência foi o corpo de bombeiros de Patinga. E quando a guarnição chegou ao local, o fogo já havia sido debelado, né? Ele já tinha abaixado as chamas pelos próprios populares e também com o auxílio de um caminhão-pipa da Prefeitura de São João do Oriente. Os militares chegaram, então, e fizeram o rescaldo do local pra evitar novos focos de incêndio, que destruiu ali pelo menos 15 motocicletas, além de ferramentas, equipamentos, peças de motos e também computadores e outros objetos que estavam no estabelecimento. Com este incêndio, né, houve ali também uma explosão, o telhado, a estrutura do telhado do local desabou por completo. O proprietário do estabelecimento gravou um vídeo, vamos ouvi-lo. E infelizmente hoje, veio a pegar fogo no comércio, perto do meu, subiu aquelas labaredas que eu não preciso contar, que vocês viam um vídeo na internet, e você chegar a ver, em poucos minutos você vê que você vai perder tudo aquilo que você construiu em poucos segundos, é desesperador. Eu vou falar a verdade, eu sozinho, eu sozinho, eu não conseguia. Só que eu cheguei, que eu olhei e assim, meu Deus, perdi tudo, perdi tudo. E eu não quero citar ninguém aqui que me ajudou, porque seria injusto da minha parte. Seria injusto da minha parte eu citar. Eu falar assim, obrigado você, obrigado você. Mas assim que eu cheguei lá, que eu abri, que eu vi que começou a pegar fogo, o Eliseu chegou. Chegou, depois chegou mais um, depois chegou mais um. E a primeira coisa que eles falaram foi o seguinte, vamos tirar tudo porque vai pegar fogo. E eu, no desespero, pensei assim, quer saber da coisa? Vamos tirar. E eu comecei a tirar. Gente, às vezes eu choro aqui de alegria. Sabe por quê? Porque vocês tem que ver o tanto de gente que me ajudou. Tanto de gente que me ajudou. Sabe? Correndo, pegando as coisas, colocando lá fora, pegando, colocando as coisas lá fora, pra me ajudar. É aí que você vê o significado da... Como é que eu falo em palavras? Não tem como explicar. Da caridade do povo de São João Dorente. Não tem lógica. Não tem como explicar. Tá aí, né, o proprietário falando, né, agradecendo as pessoas que estavam ali. Porque a gente viu nas imagens, né, as pessoas bem próximas ao local. Teve a explosão ali, mas as pessoas não se intimidaram, né, correram risco pra poder apagar as chamas, né, porque realmente é risco de se alastrar por todos os lados. O corpo de bombeiros chegou ao local, acabou de realizar os trabalhos todos ali. E como eu disse no início, as causas deste incêndio serão investigadas ainda, Nico. Que tristeza pra ele, né, Gisele? Aliás, eu achei ele até bem, muito sereno no áudio, né, no vídeo aí, com um semblante tranquilo. Realmente é desesperador, né, a pessoa perder assim tudo. Mas o Papai do Céu tem algo muito bom pra ele, né, com muito esforço e com batalha. Ele há de se recuperar e aí daqui a pouco tá se reguendo com outra oficina. E o Papai do Céu vai abençoar ele, vai dobrar o número de clientes. E boa recuperação pra ele financeiramente. É que bom que a gente não tá falando de nenhuma morte, né? Que tristeza, né? Um beijo no coração dele, do proprietário, dos familiares, né? Dos funcionários, devem estar chateados também. E de todo o povo querido de São João do Oriente, né? Obrigado, viu, Gisele, pela informação. Tamo junto. Tô aqui na torcida por você também, viu, Gisele? Melhoras pra você aí. Cada dia melhor. E é assim que funciona, tá bom? Aos cuidados da dona Jerusa. Um beijo pra Gisele.